Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia, então sejam muito mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje é dia da nossa playlist Bioverbete, aquela playlist que serve para você montar um glossário com os principais e mais utilizados termos da biologia para que você facilite o seu estudo. E hoje nós vamos trabalhar termos que são relacionados à célula. Por que isso? Porque vamos começar aqui no canal o estudo da citologia e por esse motivo é importante já ter um pequeno repertório para que nós possamos avançar, beleza? Então, sem mais demoras, nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, muitas boas-vindas para você. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. O termo célula vem do latim celula, que é o diminutivo da palavra também em latim cela. Cela significa compartimento, acomodação, cômodo. Então, se estamos no diminutivo, celula significa pequena acomodação, pequeno compartimento. E, inclusive, daí vem a origem da palavra cela, que é utilizada no português, como a cela de uma prisão. Nós temos no nosso dicionário três significados fundamentais para a palavra célula. O primeiro deles é a unidade básica de todo e qualquer organismo vivo, de todo e qualquer ser vivo. O segundo deles são aqueles espaços, aquelas acomodações, aqueles alvéolos que tem nas colmeias, onde as abelhas produzem o mel e também depositam seus ovos. E o terceiro deles é aquela parte, aquela porção membranosa que fica entre nervuras da asa dos insetos. As três, não são ambas porque não são duas, as três têm aí uma origem dentro da biologia, mas é claro que a que mais importa para a gente é a primeira, quando a gente fala da unidade básica de todo ser vivo. Mas, apesar da palavra célula ser latim, a palavra célula derivar do latim, boa parte dos termos que nós utilizamos no estudo da biologia não vem de lá, vem sim do grego. E aí eu estou falando da palavra quitus. Quitus é célula em grego, ou seja, basicamente a mesma coisa que celula é quitus para o grego. Mas, a maior parte das palavras que a gente utiliza derivadas de célula acaba vindo da palavra quitus, inclusive o próprio estudo da célula, que a gente conhece como citologia, no qual cito deriva diretamente de quitus, e logia vem, obviamente, de logos, que é estudo. Então, citologia, o estudo da célula. O que nós temos aí derivando dessa palavra? A gente tem aí, primeiro, três termos que são fundamentais e a gente encontra eles facilmente quando a gente vai fazer um hemograma, que é aquele exame que avalia várias características do nosso sangue. A quantidade de hemoglobina, a porcentagem de glóbulos vermelhos em relação ao sangue completo, se a gente tem um número de células suficiente, tanto glóbulos vermelhos quanto glóbulos brancos, e tudo mais. Uma das coisas que é avaliada nesse exame é o tamanho do glóbulo vermelho. E aí a gente tem, quando o glóbulo vermelho é encontrado no tamanho esperado, o que chamamos de normocitose. Normocitose. A gente já pode ver que o citose é derivado do quitus. Nós temos, obviamente, as variações. Quando está num tamanho menor, a gente tem a microcitose, e quando está num tamanho maior, a gente tem a macrocitose. É claro, eu estou usando aqui o hemograma para poder falar desses termos, mas qualquer célula tem o seu tamanho esperado e também pode acontecer algum desvio com ela, no qual ela se apresenta num tamanho menor ou num tamanho maior. Então, por isso, os termos normocitose, microcitose e macrocitose também podem ser utilizados em outras coisas, em outros estudos, em outros experimentos e em outras células dentro do estudo da biologia. Ainda focando no radical grego, no quitus, nós temos os processos pelas quais as células acabam trazendo coisas para dentro do seu interior e também tirando coisas do seu interior. Então, ou partículas ou substâncias. Quando a ideia é trazer algo, uma substância ou uma partícula, para dentro da célula, nós temos o processo que conhecemos como endocitose. Quando a ideia é tirar algo da célula, por exemplo, um metabólito ou uma secreção, nós temos um processo conhecido como exocitose. E os radicais endo e exo já são vastamente conhecidos por qualquer aluno do ensino médio para frente. Endo dentro, exo fora. Isso não é novidade para ninguém. Tá bom? Ainda dentro dessa situação, a gente vai ter agora palavras derivadas do latim. E aí, usando então a origem celula. Nisso, nós temos duas palavras que são importantes a gente ter em mente e que talvez não tenha nem tanta relação para o estudo da citologia, mas vai fazer diferença quando a gente começar a falar da classificação dos seres vivos. Eu estou falando das palavras unicelular e pluricelular. Unicelular é aquele organismo que tem o seu organismo todo feito em uma única célula. Já o pluricelular é aquele organismo que tem a capacidade de formar tecidos. Um conjunto de células que tem uma determinada função. Então, eu vou separar os seres vivos quando a gente for ver a classificação e a gente for ver, então, as características de cada reino em unicelulares e pluricelulares. Outra característica que também está envolvida com a célula e também ajuda na classificação dos seres vivos é a presença ou não de um núcleo. Para que serve o núcleo? Serve para conter o seu material genético, conter o material genético da célula. E aí, a gente tem as células divididas em dois tipos. As procariontes que não possuem núcleo e as eucariontes que possuem núcleo. O núcleo, no caso, é uma membrana dupla que a gente conhece como carioteca. Por isso, o procarionte e eucarionte. Essa derivação do nome vem da palavra carioteca. E é claro que, por fim, eu não posso me esquecer que já que estamos falando de partes das células, outro termo também derivado do grego pode aparecer. Eu estou falando do citoplasma. Citoplasma é a parte interna da célula. Ele contém uma série de organelas e estruturas, mas também é formado por um viscoso líquido rico em nutrientes que é onde a gente vai encontrar as enzimas, os sais minerais, os produtos, substratos. É onde toda a mágica vai acontecer das reações metabólicas que nós já vimos que existem. Falamos aqui, inclusive, num bioverbete de anabolismo, de catabolismo e por aí vai quando falamos de nutrição. Então, no citoplasma nós temos as estruturas e temos também esse líquido viscoso que nós conhecemos como hialoplasma ou citosol. Então, muita atenção em todas essas palavras que apareceram porque elas são fundamentais para o nosso estudo de citologia. Então, só para a gente revisar, falamos então de célula, citologia, normocitose, microcitose, macrocitose, endocitose, exocitose, unicelulares, pluricelulares, procariontes, eucariontes, citoplasma e citosol ou hialoplasma, certo? Então, é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio da playlist Bioverbete, a playlist que busca montar aí um glossário biológico para que facilite o nosso estudo da biologia, também fazendo parte agora desses vídeos aleatórios de quinta. Cada quinta-feira é um vídeo de uma playlist diferente para você, tá bom? Fico aqui então deixando as nossas redes sociais, arroba Renologia para o Twitter, TikTok e Instagram. Também lembro do nosso podcast o Renologia ou Articulando Renologia que está presente aqui no YouTube toda segunda-feira, mas também no Spotify e no Google Podcasts. E, por fim, eu deixo o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.